Música Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Podia amar até o fim Tô chegando Tô chegando, já vou indo Vou ficando Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus A noite no meu quarto Solidão fico olhando Abre estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor a esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Eu já não sei do que for Eu já não sei do que for Meu coração Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Onde está você Que não vem me amar Que amor a esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor a esse Que me faz sofrer Que longe de você Que longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem 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 Me traz a felicidade Vem Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor Veja do jeito que for Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem 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 Preciso te falar Tudo o que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Vem Não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Viver sem ela Fica comigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar Eu já paguei o preço Eu já paguei o preço Preciso Preciso Do seu sorriso Viver sem ela Música Diga por favor Viver sem ela Música Música É gostoso Pode estar errado Mas não tem problema A gente se ama E o que mais E o que mais importa É o doce delírio De prazer na cama O meu coração O meu coração Só aceita você Meu bem não é justo A gente sofrer Enquanto durar Este sonho de paz Quero estar contigo Em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca Com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca Com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca Com gosto de mel É gostoso te amar Baby vem me ver Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver Vem me ver Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Vem me ver Se apaga, age o que houver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama, se apaga Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama, se apaga Age o que houver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama, se apaga Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Meu amor, quando te vi passar, eu te pedi por favor Pra você ficar, te dar meu carinho Quero estar, juntinho de você, te dar mil beijinhos Eu não suporto mais, ficar tão sozinho Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor Tudo eu vou fazer com você Eu inteiro vou me entregar Eu quero te amar Eu quero te amar pra sempre Tudo eu vou fazer com você Eu inteiro vou me entregar Eu quero te amar Eu quero te amar pra sempre Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer com você Eu inteiro vou me entregar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer com você Eu inteiro vou me entregar Eu quero te amar pra sempre Quero te amar pra sempre Quero te amar pra sempre Eu quero te amar pra sempre Eu quero te amar pra sempre Pensando em você Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te amar Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não me escondo Eu não te esqueço Quem nem um segundo Quer morar comigo Eu te dou O mundo Faço a mão sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim E machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo o que você não fez E tudo o que você não fez Ela faz nem me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar Então eu resolvi me libertar Sem destino certo Sem destino certo Pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo o que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Quando você me pergunta E faço grudar em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade que nada é amor Demais por você Esse sentimento que eu trago No meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais por você E se você quer saber Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais por você Quando você me pergunta O que faço grudado em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade que nada é amor Demais por você Esse sentimento que eu trago No meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo Se você quer saber a verdade É amor demais por você Quando Ю Depois do conhecimento O que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei, que tudo fosse acabar assim, só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei, Acreditei, que tudo fosse acabar assim, só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho. Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, faça, chega de tantas mentiras, chegando do meu caminho. Se você quiser, eu vou Estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor E eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, ei, ei Se você quiser, eu vou Estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor E eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, 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 ei Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, ei, ei Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, faz tempo, estou querendo um lance com você O meu amor, é, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar, você me machucou Não, não posso aceitar, você só quis fingir Você só quis brincar, machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem cantou sou eu, o meu amor acabou É... Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar, você me machucou Não, não posso aceitar, você só quis fingir Você só quis brincar, machucou meu coração Só me fez chorar, você só quis brincar, machucou meu coração Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem sofreu foi eu, quem sofreu foi eu, você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem sofreu foi eu, quem sofreu foi eu, quem sofreu foi eu, você nem ligou Agora você quer voltar, quem sofreu foi eu, quem sofreu foi eu, quem sofreu foi eu Te dá meu carinho. Quero estar juntinho de você. Te dá mil beijinhos. Eu não suporto mais ficar tão sozinho. Não aguento mais a solidão. Não maltrate assim meu coração. Eu quero sentir o seu calor. Eu preciso tanto desse amor. De tudo eu vou fazer. Você inteiro vou me entregar. Quero te amar. Quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer. Você inteiro vou me entregar. Quero te amar. Quero te amar pra sempre. Não aguento mais a solidão. Não maltrate assim meu coração. Eu quero sentir o seu calor. Eu preciso tanto desse amor. De tudo eu vou fazer. Você inteiro vou me entregar. Quero te amar. Quero te amar. Quero te amar pra sempre. Não aguento mais a solidão. De tudo eu vou fazer. De tudo eu vou fazer. Você inteiro vou me entregar. Quero te amar. Quero te amar pra sempre. De tudo eu vou te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer. 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 Eu não me entregar. Eu não me escondo. Eu não me escondo. Eu entrego ouro. Eu não me atrapalho. Não perco a viagem. Nada é impossível. O que eu sinto eu falo. Eu não te esqueço. Em nenhum segundo quer morar comigo. Eu te dou o mundo. Faço amor sozinho. Quase toda noite. Pensando em você. Eu quero te abraçar. Eu quero te beijar. Eu quero te amar. Eu quero o que você quiser. Eu quero o teu querer. Eu quero só você. Eu quero o teu prazer. Eu quero te fazer mulher. Eu quero te abraçar. Eu quero te beijar. Eu quero te amar. Eu quero o que você quiser. Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escondo, eu entrego o ouro, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em meio de mundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço a mão sozinho, quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te amar, eu quero te amar Amém. Pra me julgar um super-homem. Que nada pode me atingir. Que nada pode me abalar. Quem sou eu? Sonhar com a superioridade. Se o caminho e a verdade. Só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar. Quantos espinhos vou pisar. Não sei aonde vou chegar. Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar. Quantas reportas pra achar. Pra quem eu posso perguntar. Quem sou eu? 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 Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim, melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim, sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo, vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo Me entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim, sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim A noite no meu quarto Solidão Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Se não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer Longe de você E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Vem Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Vem Me traz a felicidade Vem 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 matar a saudade, que vontade de te ver, estou louco por você. Olha pra mim, e me diga por favor, que ninguém vai por um fim, do que existe entre nós dois. O nosso amor, é o fogo da paixão, é beleza, é abertura, é desejo e sedução. Pode estar errado, mas não tem problema, a gente se ama. E o que mais importa é o doce delírio, de prazer na cama. O meu coração só aceita você, meu bem não é justo a gente sofrer. Enquanto durar este sonho de paz, quero estar contigo em qualquer lugar. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Pode estar errado, mas não tem problema, a gente se ama. E o que mais importa é o doce delírio, de prazer na cama. O meu coração só aceita você, meu bem não é justo a gente sofrer. Enquanto durar este sonho de paz, quero estar contigo em qualquer lugar. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver, meu coração só sabe te querer, vem me ver. O nosso amor não pode se acabar, tudo que eu vejo faz lembrar você, e a solidão quer me abraçar. Não deixe a chama se apagar, baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver. Tudo que eu vejo faz lembrar você, e a solidão quer me abraçar. O meu coração te ama, o meu coração te quer, meu amor não deixa a chama se apagar. Baby vem me ver, vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver. Meu coração só sabe te querer, meu coração só sabe te querer. Baby vem me ver, vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver. Meu coração só sabe te querer, meu coração só sabe te querer. Meu coração só sabe te querer. Meu coração só sabe te querer, meu coração só sabe te querer. Eu sei que errei demais, mas eu já paguei, meu coração já sabe te querer. Me dói, eu não mereço Preciso, sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso, do seu sorriso E ver sem ela é um castigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso, sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso, do seu sorriso Viver sem ela é um castigo Preciso, sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso, do seu sorriso Viver sem ela é um castigo Viver sem ela é um castigo Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim E machucando o coração Então eu resolvi Me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Sem destino certo pelas ruas Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi Então eu resolvi me libertar E outro rumo E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas Eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Quando você me pergunta Que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está eu estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade que nada é Amor demais que você Esse sentimento que eu trago No meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais que você Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde você vai eu vou Onde está eu estou Tento disfarçar não consigo Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade que nada Que amizade que nada é Amor demais que você Esse sentimento que eu trago No meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo O que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo O que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo O que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo Estou querendo Um lance com você Faz tempo ti-ti-ti-ti-tiê-ê-ê-ê-ê-ê Se você quiser, eu vou, estou assim, faz tempo, se você me chamar, eu vou, estou assim, faz tempo. Se a vida é muito boa, com você é bem melhor, se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior. Faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo, faz tempo, estou querendo um lance com você. Faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo, faz tempo, estou querendo um lance com você. Faz tempo, estou querendo um lance com você. Você sorriu Só você não soube entender, o meu amor. Agora está pedindo pra voltar, se esquece que me fez chorar, você me machucou. Não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis brincar. Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou. Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem não sou sou eu, o meu amor acabou. É, agora está pedindo pra voltar, se esquece que me fez chorar, você me machucou. Não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis brincar. Não, não posso aceitar, você só quis brincar, se esquece que me fez chorar, você nem ligou. Não, não posso aceitar, você nem ligou. Não, não posso aceitar, quem não quer sou eu, quem sofreu fui eu, o meu amor acabou. Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem cansou fui eu, o meu amor acabou Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar Eu não me escondo, eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escondo, eu entrego ouro Eu não me atrapalho Eu não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, eu quero te beijar Quero te amar, eu quero o que você quiser Quero te abraçar, eu quero te beijar Quero te amar, eu quero o que você quiser Quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, sou eu A CIDADE NO BRASIL Quantos caminhos Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu A CIDADE NO BRASIL 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 Levaram A CIDADE NO BRASIL 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 Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim, sei que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas, procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor a esse, que nunca está aqui, sempre por aí, longe de mim Que amor a esse, que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade, e vontade de te ver Tô louco por você, vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor, beijar do jeito que for A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas, procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Que amor a esse, que nunca está aqui, sempre por aí, longe de mim Que amor a esse, que me faz sofrer, e longe de você, não consigo mais viver Vem, vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você, tô louco por você Vem, vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor, beijar do jeito que for Vem, vem matar a saudade, e vontade de te ver Tô louco por você Ei, preciso te falar do que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer Ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo É um castigo Pede pra ela voltar atrás Sei que errei demais Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela Pede pra ela voltar atrás Pede pra ela voltar atrás Preciso 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 Do seu sorriso Viver sem ela Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Fica comigo Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela Terceiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto